Que a coisa ficou séria Em mãos temos aqui o layer do Crash Ragnarok É um layer bem circular mas que tem pontos aqui bem evidentes né Até pra equilibrar o jogo né É um layer voltado mais pra resistência Mas pode ser interessante testar algumas combinações com esse cara aqui Lembrando também que é um layer turbo né Da geração do sistema turbo E esse cara também tem uma gimmick Que eu fiz um teste Aqui você já dá pra perceber os pontinhos de impacto dele né Primeiramente mostrando aqui Ok Me agrada bastante os pontinhos de impacto O design do Crash Ragnarok Tavol e também do Berserk Ragnarok Tavol Temos aqui esse ponto que tem um lacrezinho aqui Dá pra perceber E esse lacrezinho vai se expandir Quando ele estiver girando né Vai criar uma força e essa partezinha aqui tá solta Ela vai se expandir claro Mas ela tem um limite porque Esse ponto aqui de lacrezinho de garrafa também vai limitar Pra que ele não se expanda tanto e saia né Ou quebre durante a batalha ali Então esse é o layer do Crash Ragnarok Tavol Um layer de gira direita Voltado mais pra resistência O Frame é o Reach O Frame é o Reach Reach ele tem um pequeno desnível nos pontos de impacto né O que pode fazer com que ele acerte seus oponentes em diferentes ângulos digamos assim né Ele é muito bom até porque como temos um layer voltado mais pra resistência Ele vai ajudar na questão do contra-ataque Suporte Suporte é o R3 né Eu pensei em um suporte que ele não fosse tão pesado Claro se baseando no disco 11 Que é o disco que o Crash Ragnarok O Crash Ragnarok usa né Então eu pensei em um suporte que não fosse tão leve Mas também nem tão pesado Então eu acho que o R3 é a melhor opção Para o Crash Ragnarok Tavol caseiro Até pra trabalhar um pouco a questão do contra-ataque né Utilizando ali o Reach Então esse é o suporte que eu estou utilizando nele O Driver é o Wade O Wade é uma ponta de metal Ok? O que já dá mais resistência ao Beyblade né Mas ele tem dois poréns Pelo menos a versão caseira aqui do canal O primeiro porém é que ele pode ser jogado pra fora com mais facilidade Isso aí todo mundo sabe né Pontas que tem menos atrito com a arena Podem ser jogadas pra fora com mais facilidade O segundo ponto negativo é que o Reach O Weight caseiro perdão Ele não tem uma base tão ampla assim né O que vai fazer com que ele perca possivelmente o equilíbrio com uma certa facilidade Tirando isso realmente é um Driver que tem boa resistência E também tem um bom peso Temos aqui o Crash Octavor Reach R3 Wade Pra mim é muito especial mais uma vez reformar o Crash Octavor né É um dos Beys que eu mais repaginei aqui no canal Pois é especial porque foi minha primeira análise caseira de Beyblade aqui no canal Então eu tenho um certo carinho de fato por esse Bey Por este motivo também né E agora repaginei ele praticamente de uma forma definitiva né Ele tá na sua melhor forma que eu já consegui fazer E com todas as peças de acordo de fato o Crash Rock da Vó Caseiro Beleza? Vamos lá pra arena Vamos ver o que ele é capaz de fazer esse carinha aqui Do que ele é capaz de fazer esse carinha aqui no canal Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.